Eu já estou com a nova atualização que mudou bastante a tela de início do console do Xbox One e vou te mostrar todos os detalhes agora. É isso aí, eu sou o Insider Alpha no Xbox One e já recebi essa atualização fazem alguns dias, mas eu acredito que em breve ela deve chegar para todos. E eu também acredito que você não vai esquecer de deixar o seu like nesse vídeo, pois é assim que você mostra que está curtindo o canal e ainda ajuda o canal a ser divulgado para mais pessoas conhecerem também. Para, para, para... Chega de enrolar porque agora a gente vai para o que interessa. Essa é a nova dashboard, a nova tela de início totalmente reformulada do Xbox One. Agora eu estou mostrando realmente utilizando a dashboard, fazendo tudo aqui para vocês no vídeo A gente tem aqui a tela de início com o Retomar, que é o aplicativo recentemente utilizado Que eu posso voltar a jogar o game ou usar aquele aplicativo, no caso eu estava jogando Black Aqui do lado logo, o primeiro bloco é o bloco meus jogos e aplicativos E do lado os jogos recentemente jogados, aqui vários jogos que eu joguei E aqui embaixo, aqui está a grande diferença Antes da atualização, o Game Pass ficava numa aba lateral juntamente com o Mixer, com a loja e com a aba Comunidade Agora a gente tem esses quatro blocos aqui embaixo do jogo que foi recentemente jogado ou do app usado Aqui embaixo tem o Game Pass, o Mixer, a Comunidade e a Store, que é a loja Se eu entrar aqui no Game Pass, vamos dar uma testada aí na velocidade Se eu entrar, olhem aqui, vai acessar o Game Pass rapidamente A velocidade a qual os itens aparecem aqui depende muito também da velocidade da sua conexão de internet Então aqui a conexão até que é rápida, então aparece tudo muito rápido E a Dash está se mostrando bem rápida e estável, está muito bacana Eu apertando o botão B aqui, agora eu não posso voltar com RB e LB como antigamente Por mais que eu já tenha ficado acostumado, mas beleza Voltando com o B, a gente tem aqui o Mixer Entrando no Mixer para testar a velocidade Aqui as transmissões, ok, transmissões em destaque, rolando normalmente e muito rápido Eu achei muito mais rápida essa dashboard, essa tela de início Voltando aqui com o B, a gente tem aqui a Store, que é a loja Vamos entrar na loja Entrou, entrou super rápido, carregou super bem, né Muito rápido mesmo Olha aqui galera, olha aqui cara, olha aqui Tudo certo, tudo ok E agora se eu entrar realmente na loja, será que vai demorar? Vamos fazer o teste agora Um recado rápido aqui no meio do vídeo Porque está rolando a Super Game Sale no Xbox Muitos jogos em promoção E você pode pagar mais barato no cartão presente, no gift card de 100 reais Você pode pagar 95 reais entrando no link do grupo aqui na descrição É o grupo que tem o cara lá, o parceirão da X Games Digitais O Diego, pode confiar, pode comprar, muita gente já comprou e não se arrependeu Também tem o outro grupo do Instagram, o grupo do canal O link também está aqui embaixo na descrição Recado dado, vamos entrar na loja aqui Por exemplo, eu quero pré-encomendar Se eu quiser, não vou fazer isso agora, está muito caro Eu quero pré-encomendar o FIFA 20 Um exemplo, uma suposição Eu vou entrar agora Vamos ver o tempo que demora para acessar a loja Porque é uma parte mais carregada da dashboard Toda online, ela carrega a página praticamente inteira Está aqui, a gente entrou agora O vídeo do jogo, o trailer do jogo rolando Se eu colocar para baixo, o que tem aqui Os detalhes, o preço e tudo Ok, que caro, 350 reais Beleza, voltando aqui Falta coisa ainda, calma, não sai do vídeo agora Vou sair agora da loja A gente tem aqui ao lado a aba comunidade A antiga aba comunidade que agora é em formato de bloco Vou entrar aqui agora Entrei, ok Voltei carregando agora aqui As postagens da comunidade E está tudo aqui rolando normal e rapidamente Bem rapidamente até Voltei com o botão B Aqui embaixo, aqui tem a parte de descobrir Que são promoções, propagandas Promoções de Game Pass Promoções de jogos na live Está tudo aqui, teste técnico do Gears Jogue agora a expansão do Forza Horizon 4 de Lego E aqui para baixo Vem a parte que você pode personalizar Que já existia na antiga dashboard Eu criei o grupo de pendências Jogos que eu tenho que terminar de jogar E não é pouca coisa Tem muita coisa aqui para eu terminar de jogar Aqui embaixo tem outro grupo Que eu personalizei e coloquei aqui O que eu quero jogar ainda Que eu ainda não joguei O Aritana está nos dois É que eu já comecei a jogar o Aritana Aqui embaixo a gente tem Eu coloquei um grupo apps O grupo de aplicativos que eu mais utilizo No meu Xbox One E aqui embaixo seria o primeiro Se eu não tivesse colocado aqueles grupos Isso aqui, Xbox Live Gold Os jogos da Gold O Free Play Days Propaganda do Free Play Days Os jogos que estão liberados agora no fim de semana Overwatch, o Worms e o Naruto E ofertas Tudo aqui embaixo E aqui embaixo Mais embaixo ainda O Game Pass Os últimos jogos adicionados no serviço O que você achou? Olha aí Dashboard rolando Não tem mais aba lateral LB e RB aqui Não fazem mais nada Mas Aqui a gente tem A barra lateral Não tem as abas Mas tem a barra lateral Que é a barra de guide Que tem meus jogos e apps Store E os alertas da galera Os amigos online É tudo normal Continua igual Não tem diferença nenhuma Não esquece de deixar aqui embaixo O seu comentário Me dizendo O que você achou Dessa nova atualização Dessa nova cara Do início Da dashboard Do Xbox One Deixa aqui embaixo O seu comentário Eu quero saber a sua opinião E se você ainda não segue o canal No Instagram Eu estou avisando E postando muita coisa Lá no Instagram O link está aqui embaixo Na descrição E é a última chance De deixar o seu like Ativar o sininho E se inscrever no canal Se não for inscrito Para quem já é inscrito Meu muito obrigado sempre Já de som Só Xbox Falou Tchau pessoal